Fala galera, eu sou o Felipe Gomes e eu vim aqui hoje falar com vocês se vocês tiverem alguma dúvida mediante a qual produto comprar pra começar essa carreira de barbearia ou até mesmo quiser trocar e melhorar a performance do seu serviço. Eu vou começar já falando dos principais produtos. A gente vai falar sobre máquinas de corte, máquinas de acabamento, qual o melhor produto, marca que você pode utilizar pra começar e manter a retirada da barba, escovas e acessórios que agregam também e facilitam o dia a dia do barbeiro. Aqui na descrição a gente vai deixar também sugestões além do que a gente tá falando hoje. Pra começar é muito interessante a gente já falar das máquinas. As máquinas que a gente vai utilizar desde um corte ou até mesmo pra tirar o excesso, a máquina Super Tape e a Magic Clip é sim uma das mais importantes dentro do mercado da UOL e de melhor performance entre os profissionais barbeiros. Porém, existem várias outras marcas que podem ter uma performance e pra você que tá começando, é importante você alinhar e trazer uma comodidade justamente na escolha dos produtos. Esse produto que vai rentabilizar o seu dia a dia. Se ele não tiver uma comodidade pra você, dificilmente você vai manter essa profissional técnica por muito tempo. Tem gente que opta por produtos sem fio ou com fio. Essas indicações normalmente é com performance sem fio. Principalmente nas áreas próximas do rosto, o tipo de produtos com fio incomoda bastante. Mas não impede de você continuar os seus trabalhos. Se atentar aos pentes e as trocas dos pentes, é muito importante. Tem alguns tipos de máquinas que carregam uma qualidade de pente fora do comum. Principalmente a Magic Clip. Um produto que eu vou indicar pra vocês, que é bem interessante, dentro do mercado da barbearia, é a máquina Detailer. Eu utilizo dessa máquina. Eu já derrubei ela no chão e mesmo assim ela continuou funcionando ainda. São esses detalhes que vão fazer a diferença pra você escolher o seu material. Não adianta você comprar um produto que vai ter um valor reduzido, mas a qualidade do material não é o ideal. Existe no mercado ainda a Detailer com fio e a sem fio. Eu utilizo a sem fio. Passando pro próximo produto e não menos importante, é a utilização de um secador. Tanto pra remover durante o procedimento de barbo. No mercado, o que a gente mais utiliza é a marca Typhi ou a Parlux. As duas tem sim a sua diferença. A Parlux, ela tem performance, a durabilidade. Na minha opinião, a Parlux acaba não ganhando muitas estrelas, justamente porque a performance de saída de vento não é a mais alta. Porém, ela se mantém ainda muito alta mediante a quantidade de tempo e durabilidade. A Typhi, além de ser mais acessível, a durabilidade também tem seu valor, se você souber cuidar muito bem. E você tem uma diversidade de produtos dentro do mercado. Pra utilizar e escolher os volts, é muito interessante você utilizar dos maiores volts. Se você quer utilizar isso em casa, de uma forma amadora, ou mesmo não atende muitos clientes, utilize dos volts menores. Assim você pode economizar também. Durante essa ideia de utilizar do Paint, o Paint vai facilitar com que você utilize das linhas e demarcações e não se perca. Mesmo se você já tem experiência dentro do mercado da barbearia, utilizar do Paint, ou até mesmo ensinar o seu cliente a otimizar esse serviço em casa, vai ser muito importante. Então, utilize do Paint pra poder detalhar as linhas que realmente mudar. Uma das maiores perguntas que os clientes, tanto homem quanto mulher, é qual escova utilizar. Existem várias no mercado. Marcas é o que não falta. Os princípios da escolha de uma escova se constituem em quanto maior a escova, maior quantidade de mecha você tem que pegar. Ou se você quiser utilizar, por exemplo, de uma escova térmica, que são aquelas que não tem aquela cerda muito macia, mas sim um corpo de metal, esse tipo de escova vai facilitar pra você criar um molde com uma durabilidade ainda maior. Eu sempre recomendo pro público masculino, entre a escova menor ou a escova média. No mercado, vários tipos de marca. Porém, se você buscar uma escova ainda macia, pra tirar algum tipo de ondulação, ou até mesmo deixar o cabelo com ainda mais brilho, você pode utilizar da escova com cerda de javali. Pra uma escova térmica, você pode utilizar de uma escova que tenha uma cerda ainda mais dura. É esse tipo de escova que tem uma performance de mais durabilidade. Na escolha do pente, é muito importante que você se atente, se você for profissional, à troca desse material. Deixe separado a quantidade pra cada cliente. Se você não tem essa quantidade, se atente também a utilizar produtos que sejam de boa higiene. É assim que os clientes vão se atentar também à sua performance profissional. Constituir em álcool ou até mesmo lisoforme. Produtos que tenham uma performance equilibrada, pra que não crie-se a alergia próxima à pele do cliente, te protege e protege também o seu cliente contra algum tipo de doença. É muito importante que você tenha pelo menos dois espanadores. Existem vários estilos de espanador, dos maiores aos menores, com diversos tipos de cerdas. Eu gosto muito de utilizar as cerdas que são mais enrijecidas. É assim que você vai conseguir tirar os fios, principalmente da barba. Eu costumo utilizar o álcool em gel dermatológico pra tirar o excesso da barba. Essa dica que eu passo pra vocês é muito importante. Além de higienizar a pele do cliente, o álcool evapora a água, conseguindo assim eliminar os fios. Você pode assim criar uma performance ainda mais profissional, evitando utilizar do talco. Eu já utilizei de diversos tipos de lâmina. Barbex, Lorde, Wilson. Esse tipo de lâmina vai depender mesmo do quanto você pode ter de rentabilidade. Alguns tipos de lâmina não têm a durabilidade, até mesmo durante a performance de uma só barba. Eu costumo utilizar da Wilson pra mim criar melhor performance, independente se eu vou utilizar uma ou duas lâmina em um só cliente. Além de você ter a facilidade de encontrar essa lâmina, normalmente o valor dela cabe sim ao serviço, dentro ou fora do salão. Eu utilizo de um borrifador que ganha muita fama aí no mercado ainda hoje. Ele também me facilita na longitude, quando eu for aplicar a água, também nas partículas de água. Utilizar dos balmes ou espuma vai ser de escolha pessoal entre vocês. Eu costumo utilizar dos balmes pra retirada dos fios. Inclusive, eu consigo utilizar de produtos que são veganos. Você pode utilizar do balme antes e depois. Isso vai depender de cada técnica ou até mesmo de escolha profissional. Na maioria das barbearias, a gente tem costume de utilizar as espumas em aparelhos que sobreaquecem. Porém, se você não tiver em casa, não tem problema. O ideal é você buscar uma espuma ou até mesmo um balme que tenha ação dermatológica, antialérgica, e que crie uma melhor absorção e feche os poros ou até mesmo corrija algum dano que cria sobre a pele. Navalete. A navalete você encontra de diversos tipos de material. Do plástico ou até mesmo a de osso. Eu costumo utilizar a de osso. É fácil você encontrar na internet. E pra você que quiser ou te melhora a comodidade, utilize os navaletes menores, se você quiser levar no bolso. Ou se você quiser a melhor performance, eu costumo indicar os navaletes maiores. Capas e toalhas. A escolha da melhor capa é importante. É esse tipo de capa que vai proteger seu cliente. Ele sim vai se atentar mais a esses detalhes do que só tirar a barba. Ninguém gosta de sair com a roupa cheia de fios ou até mesmo um sapato cheio de cabelo. É importante você utilizar do comprimento que facilite pra você utilizar ali na hora da performance com o cliente. Ou utilizar até mesmo um kimono, que é o que eu utilizo ali no salão. A gente utiliza um kimono que ele se fecha entre o cliente. Assim você tem maior otimização utilizando além do kimono alguma toalha. Toalha é importante que você utilize de uma toalha seca próxima do cliente e outra molhada pra poder fazer a abertura dos poros e aí facilitar a remoção desses fios sem agredir a pele do cliente. Se tem alguma dúvida é muito importante que você deixe aqui no comentário. Fala galera eu sou o Felipe Gomes e eu vim aqui em mais um tutorial pra vocês profissionais ou amadores. Quem quer aprender a fazer barba acompanha esse vídeo. Esse é o antes do Jonathan Moser o modelo que já me acompanha há muito tempo e ele se surocitou a deixar eu fazer a barba dele. Pela primeira vez ele fez a barba num salão. E pra começar a gente vai pegar a máquina 2 ou 3 pra fazer a limpeza geral. Acompanha também a troca das catracas. é ela que vai definir o tamanho exato da barba. Nas laterais a gente sempre tem menos barba menos fio então a máquina acompanha com pente um pouco maior. A catraca tem que estar no maior onde não consiga tirar tantos fios e logo seguida a gente vai acompanhar aí no cavanhaque com a máquina um pouco mais baixa. A catraca é mais baixa. Eu esperelito sempre a pele com esse álcool em gel e serve pra pele da mão ou do rosto. Pode limpar também com um sapão pedir pro cliente ou você mesmo em casa limpar o rosto. Vamos pra parte mais importante. Uma das partes mais importantes. Essa máquina ela vai definir o desenho da barba e vai evitar que você corte também a pele do cliente. Com a ajuda do pente ele tem 2 centímetros na média de largura e comprimento ele é um pouco maior então te possibilita calcular exatamente o desenho que você quer sem tirar excessos. limpando os dois lados a gente vai passar a cuidar da pele eu vou passar um produto que ele é um pré e um pós-barba você pode encontrar qualquer marca inclusive se você tiver alergia procure uma marca hoje em dia tem marca que é anti-alérgica então já dá pra você utilizar também esse produto a gente vai utilizar antes da toalha quente um detalhe importante é que se você quiser exteriorizar essa toalha você tem uma máquina chamada autoclave ou você pode utilizar também no micro-ondas você mole um pouco e logo em seguida você fecha por 2 minutinhos ou 1 minuto testa no pulso e aproxima da onde tem os fios da barba a gilete é sempre nova galera não tem como economizar não até porque ela pega muita bactéria então tem que tomar muito cuidado principalmente aí no salão seguindo agora para os desenhos é muito importante você perguntar para o cliente se ele tem alergia ou não a lâmina porque tem gente que tem alergia a tração isso pode ocasionar fios encravados ou até mesmo pode cortar a pele dele então tem que tomar muito cuidado o Jonathan ele na verdade ele tira sempre a favor do crescimento dos fios algumas partes dá para você usar e fazer contra o crescimento dos fios quando você faz contra o crescimento a pele fica bem lisa eu sempre também dou essa dica de repor o produto logo depois que você tira com a lâmina vai evitar que o contato com a lâmina se tiver alguma bactéria ou se tiver algum poro aberto ele se feche mais rápido e a posição da navalha é sempre na horizontal contra a pele é como se você tivesse quase tirando os fios com as pontas da navalha só que na verdade você está deitado com a pele isso vai evitar que você aproxime muito e corte a pele também é muito legal você puxar tá vendo essas dicas de puxar um pouco a pele ajuda bastante os fios levantarem e você consegue tirar com precisão limpando ainda mais deixando a pele ainda mais brilhante e você sabia que a barba é um ponto de mais foco de bactéria que tem no nosso corpo então é muito importante você limpar essa região da boca fechada livre justamente para não acumular comida ou resíduos de alguma coisa aí vai a parte que eu dou um plus é um agrado que eu dou para o cliente eu faço uma esfoliação passo um tônico antes mesmo de limpar a pele dele esse tônico e essa esfoliação vai ajudar no brilho da pele vai tirar também esses cravos que são bem difíceis de tirar e que a gente tem muita preguiça de fazer durante o banho então eu já dou esse plus depois eu venho limpando com um pouco de água mesmo a água mineral próximo da toalha justamente para não ter contato direto com a pele dele e aí eu vou retirando também ajudando com a toalha a esfoliar o resíduo da pele tirando as células mortas a finalização é tão importante quanto começar então procure saber a qualidade da pele do seu cliente se ele tem algum hematoma ou se você ocasionou algum hematoma através da navalha e utiliza o produto certo para essa pele se é uma pele oleosa uma pele seca eu sempre utilizo um tônico tradicional ou um tônico orgânico um tônico que não vai deixar alergia na pele do cliente e também dou um plus com água termal que tem dentro desse protetor solar do ROC é oil free também para evitar que a pele fique oleosa com os produtos que eu passei antes ou que reproduza algum brilho em excesso e aí você acha que eu te ajudei? comenta aí se você tem alguma dúvida compartilha com seus amigos e curta esse vídeo para a gente continuar fazendo esse conteúdo tutorial é muito importante que você aprenda passe no estágio mostre para o dono de um salão ou você é em casa pegue essas dicas para melhorar o seu dia a dia e facilitar com o treino você vai muito longe quero agradecer aí o Jonathan Moser siga ele no Instagram ele é um grande amigo modelo e é isso aí e eu fico por aqui e acompanhe os próximos tutoriais até mais tchau 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 e aí galera como o Jonathan Moser como eu tinha falado quando eu estava a caminho hoje eu tinha uma novidade que eu ia raspar tudo tchau